Eu saluto a Mãe da Igreja, na Santa Igreja e na Paz do Senhor. Amém! Queridos, pela misericórdia de Deus, são 28 anos na área de saúde. Enfermeiro formado em 79, para o Senhor Jesus, e radiologista há 18 anos. E nós estamos na coordenação em Lóbulo, junto ao Hospital Melquia de Escalazães. Às vezes, caso cirúrgico, que torna dificultoso aqui, porque a posse, a nossa posse, é emergência, emergência. E em caso de cirurgia, que nós chamamos eletiva, nós come na matriz, às segundas-feiras pela manhã, e às quartas-feiras, eu saio de plantão da UFA, vou para a igreja, aí fico de 8 até às 10h30. Aí vou para casa, ver a turma, descanso, porque na quinta-feira, eu estou na secretaria, na coordenação cirúrgica. Precisando, a gente tem que ser colocado diante de Deus, que é o primeiro doméstico da fé. Depois a gente cumprimenta com todos os irmãos. Amém, queridos? Eu quero deixar uma da igreja ali, em Atos 20 e 32, que diz, Agora eu me entrego aos cuidados de Deus, da graça da tua justiça, pois Ele irá ajudá-los. O Senhor tem nos ajudado, graça é favor e merecido. Nós não fizemos nada. Mas o Senhor nos tem dado graça. Ele tem achado graça. Ele tem achado graça. Assim como Ele achou graça em Abraão, assim como Ele achou graça em Noé, assim como Ele achou graça em Enos. Em Enos, que após 230 anos, é quando o primeiro casal foi tirado da presença do Senhor. 230 anos, o povo de Deus caminhou sem uma direção. E Enos, tatalamento de Eva e Adão, Ele restituiu. Os irmãos podem buscar aí, os gêneros que vão encontrar. Então, querido, que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo. Nos fortificando na graça do seu poder. Eu e Maria e Miriam, se entendemos isso, Maria e Miriam vêm entender, depois perdeu quase 20 quilos, quando a filha falou que ia para a África. A nossa primogênia, ela 21 anos, é fazendo a área de odontologia, parou, pai. O momento de Deus na minha vida é agora. E Deus honrou. Hoje mesmo nós falamos com ela, falando, filho, vai lá na rua aérea, parece que é ponto de missão. Eu preparei tudo, eu entendi o pastor para falar missão. Mas no próximo curso, que foi de missão, o pastor permitiu, eu tenho tudo catalogado, as fotos para trazer, pois eu vou ver o trabalho que está sendo feito lá no Senegal. Um lugar que você dorme numa chopana aqui, e atravessa quase 200, 300 metros, para você usar um banheiro. Que é um mato. e aí se guaria lá. A Miriam aprendeu a comer até um miolo de macaco. Se vão mover as portas. Eu quero louvar, que eu me lembrei de cheiros a leite. Leite, pode saltar. Foi tudo de família, toda espírita, aprende, no centro espírita da minha família, uma jovem falou de Jesus para mim. Essa jovem, a mãe, essa que está na árvore, meu Deus. Minha honra, Jesus, se fez de todos, a Deus doce. Dormendo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vejo, Deus além, o tempo do Senhor. Ouvindo cantar crianças, em meio ao seu cantar, com meu avós, dois anjos, do céu aprovador. Deus, com as luzes, do céu aprovador. Ouvindo cantar crianças, o tempo do céu aprovador. Ouvindo cantar crianças, o tempo do céu aprovador. Ouvindo cantar crianças, o tempo do céu aprovador. Ouvindo cantar crianças, Então o sonho se alveu, não mais o sol fez, E vinha dar os anais, os foros infantis, O arco tem como o seu Senhor, a sua monta na luz. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis, E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. E no alto custo, onde eu dei, o vôo na tua glóis. O vôo na tua glóis. Osana, 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 sem cessar. Aleluia, 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 aleluia.